Oi meus amores, hoje aqui na Magalu tem TV de 1799, 43 polegadas, tem essa da LG por 2299,90 Samsung 50 polegadas 2699,99 tem uma variedade em oferta no setor de imóveis, eletrodomésticos e muito mais TV de 60 polegadas 3.999 e olha gente, essa daqui de 50 polegadas 2.999,99 é 4K e 65 polegadas 3.799,90 se chegou agora por aqui seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal para acompanhar as pesquisas e se gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like fogão 1419, elbrastempe de 4 bocas tem esse daqui de 799, el atlas liquidificador 99,90 fritadeira 369,90 3 litros e meio lembrando que no final do mês de novembro vai acontecer a Black Friday vamos pesquisar para economizar tem eletroportáteis, batedeira de 229,90 jogo de copos 29,90 gente, vou começar aqui pelos móveis de cozinha depois vou mostrar móveis para sala, quarto essa cozinha é a Nasher completa 2.099 ou em 24 vezes de 99 reais e ela é 100% MDF vem o balcão com a cesta organizadora gavetas com porta talher aéreos com nicho porta basculante paneleiro é uma cozinha bem completa nicho para forno elétrico micro-ondas gente, aqui no canal eu compartilho preços também de outras lojas compare e economize mesa com 6 cadeiras estofadas 1759,90 é capisberg tampo de vidro com detalhe no centro e olha que linda, gente essa cozinha também com aéreos paneleiro, balcão vou abrir aqui para quem não conhece deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem e qual produto está pesquisando para que eu compartilhe no próximo tour esse armário, gente olha isso ele está saindo 1189 ou em 18 de 73 e 85 aqui é micro-ondas de 21 litros 669,90 tem mais uma mesa aqui com 6 cadeiras estofadas 3279 também capisberg se não for inscrito no nosso canal de pesquisa inscreva-se para nos acompanhar se gosta, gente desse tipo de vídeo deixa aí uma chuva de like assim eu entendo que vocês estão gostando e compartilha mais esse refrigerador Consul é de 386 litros frost free pessoal bem completo 3761 lembrando que tem dia que está mais barato fique ligadinho aí no nosso canal que todos os dias pesquisamos preços para vocês e mostramos a promoção do dia cozinha com estrutura em aço paneleiro aéreos gente 899 10 portas são 3 peças tem balcão opcional e é em aço sugerida pelos nossos inscritos é uma sugestão deixada nos comentários e também no nosso Instagram que vocês nos acompanham no nosso dia a dia lá no Rutinha de Tudo um Pouco Balcão 674,90 ele é opcional se conhece alguém pesquisando preços compartilhe os nossos vídeos para que eles conheçam o nosso canal e também economize tem essa mesa aqui gente com as cadeiras 2014 e 88 vou mostrar para vocês essa cozinha mas antes olha o fogão Brastemp 1809 acendimento automático quatro bocas e o armário de cozinha 1332,80 é o Polimã gente ou em 18 de 74,05 esse é o Itatiaia Neo Jazz com paneleiro e aéreos 1499 da Itatiaia é de madeira tem nicho no paneleiro balcão com tampo opcional 579 ele custava 899,99 gente olha isso e aqui é o forno elétrico continental de bancada 1067 tem função grill nos acompanhe para mais novidades refrigerador consul de 397 litros e olha gente eu também faço tudo em supermercados compare preços economize também em outras lojas esse refrigerador é 5.399 gente aqui tem um armário de cozinha Luciane aéreos com nicho para forno elétrico ou microondas aéreo com porta basculante e balcão deixa nos comentários o modelo de cozinha que você está pesquisando essa é 2.399 não esqueça gente ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e se gostar deixa like assim eu entendo que vocês estão gostando e compartilho mais essa mesa gente 1.456,90 com as cadeiras armário de cozinha tatiaia em aço e olha só 894,88 paneleiro aéreos tem um armário ali da geladeira e o balcão deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem qual produto está pesquisando tem essa mesa com 4 cadeiras 2.449 lembrando que eu também faço pesquisa no site das lojas e compartilha aqui gente sempre no final da noite pesquisas online venha sempre nos assistir e ficar por dentro das ofertas dos preços essa cozinha gente a polimã 1379 lembrando que quando você inscreve-se no canal e deixa seu like é recomendado para mais vídeos como esses de pesquisa tá gente mesa de 1032 com 4 cadeiras essa com tampo de vidro e também 4 cadeiras 799 são peças de saldo tem mais uma outra por aqui 1219 por aqui vende de todos os preços para todos os gostos e bolsos fique ligadinho que todos os dias eu saio pesquisando para vocês tem um refrigerador Mideia 2.999 ou em 18 de 186,25 ele é de 347 litros e é frost free e é frost free fiquem ligadinho que agora no final do mês vai acontecer Black Friday e sempre tem algumas ofertas gente que dá para a gente economizar esse armário de cozinhar é Itatiaia e ele sai por 1092,90 3 peças ou em 18 de 67 e 88 sempre tem um balcão opcional e olha 672 também Tatiaia deixa nos comentários gente o que você está pesquisando pneu aro 13 a partir de 299 tem a mesa aqui com as cadeiras 893,90 nos acompanhe para mais novidades não esqueça de se inscrever no canal se gostar clique aí no like fritadeira 585,90 tamanho família aparelho de jantar 199,90 20 peças são ofertas imperdíveis da Magalu aspirador tem de 349 tem de vários preços gente fique ligadinho aí no canal que quando tiver mais barato em oferta volta a compartilhar esse é 339,90 349,90 da Filco pipoqueira 129,90 e o fatiador e cortador 329,90 também sugestão dos nossos inscritos essa batedeira gente 239 últimas peças na cor coral e tem também o processador sai por 319,90 na cor coral 650 watts últimas peças são liquidação tem mais TV de 1249,90 32 polegadas essa 1299,90 essa 2899,55 tem jogos aqui pra sala são lindos sofás tem painel poltronas 2094 de 32 lugares é o Via Arte esse gente gralha azul 1399 com USB sempre conectado tem sofá aqui de canto com as almofadas soltas é o Vivertem também sugerido por uma escrita 1899,99 tem o painel com prateleira e rack 1219 tem poltronas por aqui gente olha isso 824,90 3 posições e essa 1157,90 tem outras fique ligadinho aqui no canal tem essa de 662,90 assista o vídeo até o final pode ter algum produto que você está pesquisando sofá 1899,99 4 lugares tem esse sofá com a cama com almofadas e olha isso gente 1702,90 eu gosto de ver vídeos gente pesquisar também preços assim a gente se inspira e quando aparece um dinheirinho a gente compra né gente tem vez que a gente olha vai aí pensando conjunto de sofá de dois e três lugares 1699 é um marcelia tem outras cores tem móveis aqui também pra quarto e olha isso gente cama casal 1099 pluma taxa colchão mais box e tem esse lindo guarda roupa vou abrir aqui pra vocês já deixa nos comentários se você está pesquisando móveis pra cozinha sala quarto guarda roupa 1199,99 se você está fazendo seu enxoval vai casar está reformando trocando móveis nos acompanhe todos os dias compartilha pesquisa de preços de lojas e mercados diferentes assim eu venho ajudando a vocês a economizar se gosta do tipo de vídeo gosta do conteúdo inscreva-se e já deixa seu like me ajuda bastante gente assim eu também entendo que vocês estão gostando compartilham mais esse guarda roupa é 1379,99 europa não esqueça também de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos familiares pra que eles conheçam o nosso canal e assim economize essa é uma cama aqui em size tem essa aqui também de 1599,99 colchão mais box e é isso meus amores que pude mostrar pra vocês espero que tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like compartilhar meu muito obrigado e até a próxima pesquisa tchau 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 tchau